SEÇÃO XXVIII DE FÁBULAS DE ESOPO VOLUME II Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Fernando Miramontes A FAIA E A CANA NOURA DE ESOPO A faia alta e direita não queria dobrar-se ao vento. Antes, vendo, a cana-noura, que se maniava facilmente, aconselhava que estivesse sem dobrar-se. Respondeu a cana-noura, Tu podes resistir, eu não, que não tenho raízes compridas, nem sou forte como tu és. Dizendo isto, veio um pé de vento com braveza, que arrancou a faia com raízes e tudo, mas a cana-noura, que se dobrou, ficou em pé. Moralidade Mostra bem esta fábula quão sujeitos estão a desastres os soberbos e os que a ninguém querem dobrar-se, e, por outra parte, que segura é a humildade. Porque os que sofrem com descrição e obedecem aos tempos, ainda que pareçam cana-nouras fracas, permanecem mais que os soberbos. FIM DE A FAIA E A CANA NOURA FIM DE A FAIA E A CANA NOURA A CIDADE NO BRASIL